Now I'm on the outside Vai segurando moleque DJ Jorginho e MC Guimê Por essa, vocês não esperavam né? Meu mano, se eu tô de áudio, ela vem correndo atrás Só toma cuidado pra não se cansar demais, hein pia Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de áudio, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Se eu tô no auge, ela corre atrás Se eu tô de áudio, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Hoje tá fácil, tá tudo mais prático De conversível, banco de couro no plástico As notas no elástico, aí fica lindo né? Mudei de cargo, de funcionário Me tornei empre... Mudei de cargo, de funcionário Mudei de cargo, banhoi de cargo, banhoi de cargo